O diretor de desenvolvimento e expansão da CESAMA foi o responsável pelo repasse das informações. Ele explica que mesmo antes da lei que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens em 2010, já eram adotadas algumas medidas. A CESAMA já tinha um processo de monitoramento de todas as barragens, mas que não era formalizado de acordo com a lei. O que a gente conseguiu fazer a partir de 2016 e através da contratação de uma consultoria externa que fizesse uma auditoria em todas as barragens, foi formalizar esse processo. A partir de 2016, as ações foram intensificadas com a contratação de uma consultoria externa. As represas de Chapéu Duvas, João Penido e São Pedro foram classificadas com relação ao risco. São avaliados dois aspectos diferentes. Um deles é o risco em caso de um eventual rompimento. Existe a possibilidade de vidas humanas serem atingidas no caso de um rompimento? Esse é o principal ponto que é tratado nesse quesito de risco potencial. E no caso das nossas represas, todas elas têm essa chance. No caso daqui da João Penido, a cidade está logo ali. No caso de Chapéu Duvas, tem a comunidade Chapéu Duvas logo a jusante da represa. Mas pelo porte de Chapéu Duvas, a cidade de Juiz de Fora seria atingida no caso de um rompimento de maior porte. E São Pedro, embora seja pequena, tem ocupação com vidas logo à frente. Então, o dano potencial associado, ele sempre vai ser caracterizado alto nessas condições. A outra análise leva em conta a possibilidade do rompimento ocorrer. Se existe manutenção das represas, se existe algum tipo de plano de contingência e as características técnicas dessa barragem. No quesito manutenção, todas as nossas represas atingiram praticamente nota máxima. No conjunto desses fatores, inicialmente esses riscos tinham sido caracterizados como alto. E com a implementação das ações que a consultoria recomendou a Sesama, esses riscos passaram a médio. A gente sempre procura levar esse risco para o baixo. Mas por causa, principalmente, das características geométricas dessas barragens, provavelmente a gente não vai conseguir atingir o baixo. Mas vai ficar muito no limiar entre o médio e o baixo. A represa de João Penido foi construída na década de 30. Na época, não havia muitos estudos para garantir a segurança. Mas ao longo das décadas, foram adotadas medidas para minimizar os riscos. Nos anos 80, uma parede de concreto foi construída para aumentar a segurança. Após a consultoria realizada nos anos de 2016 e 2017, a comporta usada para controlar o nível de João Penido foi automatizada. O próximo passo é a construção de um extravasador de emergência. É um sistema que funciona de forma similar ao ladrão em uma caixa d'água. Inclusive, nós antecipamos a nova vistoria de auditoria, porque a gente gostaria de avaliar todas essas ações que foram implementadas para confirmar se realmente elas baixaram o nosso risco de ocorrência e também para avaliar o trabalho que foi feito pela primeira auditoria. Normalmente, essas auditorias acontecem de cinco em cinco anos. A primeira nossa aconteceu entre 2016 e 2017. Nós estamos fazendo uma agora em 2018 e 2019. Os integrantes da Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal e alguns outros vereadores estiveram na represa. Uma audiência pública sobre a segurança das barragens de Juiz de Fora deve ocorrer ainda este mês. Não só das bacias de rejeitos, mas também das bacias hidrográficas. Então, aí deve ser já agora no final do mês de fevereiro. A gente espera ali ter informações, técnicos que podem participar, a população como um todo. Então, uma audiência aí que dá a garantia de manifestação popular. Na terça-feira, os vereadores visitaram as barragens de rejeito em Igrejinha. A falta de um plano de emergência foi motivo de preocupação. E lá nos foi passado que até então não houve nenhuma simulação com a comunidade Igrejinha para um possível rompimento. Não tem nem sirene. Então, nós estamos protocolando um documento, uma representação junto a Votorantim, anexo, para que ela possa fazer emergencialmente essa simulação junto com a comunidade Igrejinha, que até então não foi feito. Votorantim, que é um plano de emergência que tem um plano de emergência, que é um plano de emergência de rejeito. Então, nós vamos fazer um plano de emergência. A CIDADE NO BRASIL